Em seu poético hino de louvor, o salmista declarou Senhor, Tu me sondaste e me conheces Tu sabes o meu assentar e o meu levantar De longe entendes o meu pensamento Cercas o meu andar e o meu deitar E conheces todos os meus caminhos No paralelismo semântico desse poema O salmista enaltece o atributo divino da onisciência do Senhor Pois ele verdadeiramente conhece todos os aspectos de nossa alma Ciente de tudo o que nos é necessário nesta vida O Salvador nos convida a buscá-lo em cada pensamento E a segui-lo de todo o nosso coração Isso nos dá a promessa de que podemos andar em sua luz E de que sua orientação impedirá a influência da escuridão em nossa vida Buscar a Cristo em cada pensamento E segui-lo de todo o nosso coração Requer que alinhemos nossa mente e nossos desejos aos Dele As Escrituras se referem a esse alinhamento Como estar firmes no Senhor Essa atitude significa aportarmos-nos com dignidade continuamente Em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo E concentrar-nos diariamente em tudo o que é bom Só então poderemos alcançar a prometida paz de Deus Que excede todo o entendimento E que guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus O próprio Salvador instruiu aos élderes da igreja em fevereiro de 1831 Entesourai estas coisas em vosso coração E que as verdades solenes da eternidade repousem em vossa mente A despeito de nossos esforços contínuos para buscar o Senhor Pensamentos impróprios podem entrar em nossa mente Quando permitimos que esses pensamentos entrem E até mesmo os convidamos a permanecer em nossa mente Eles podem moldar os desejos de nosso coração E nos conduzir ao que nos tornaremos nesta vida E consequentemente ao que herdaremos na eternidade O élder Neal L. Maxwell Certa vez enfatizou esse princípio quando disse Os desejos determinam a gradatividade dos resultados Inclusive a razão pela qual muitos são chamados Mas poucos escolhidos Os profetas antigos e modernos Têm-nos lembrado constantemente De que devemos resistir à tentação Afim de não perdermos nossa força espiritual E nos sentirmos confusos Desorientados e desiludidos na vida Metaforicamente falando Ceder à tentação é como aproximar um imã A um objeto de metal A força invisível do imã Atrai o objeto de metal E o mantém junto a ele O imã somente perde sua força magnética Sobre o objeto Quando o afastamos para longe dele Portanto, assim como o imã Não consegue exercer poder Sobre uma peça de metal Que está distante Ao resistirmos à tentação Ela se desvanecerá E perderá seu poder Sobre nossa mente e nosso coração E consequentemente Sobre nossas ações Essa analogia me faz lembrar De uma experiência Que um membro muito fiel da igreja Compartilhou comigo há algum tempo Ela relatou que certa manhã Ao acordar Um pensamento impróprio Que ela nunca havia vivenciado antes Subitamente invadiu sua mente Embora aquilo a tenha surpreendido completamente Em frações de segundo Ela reagiu contra a situação Dizendo a si mesma E àquele pensamento Não Imediatamente depois Ela o substituiu por algo bom Afim de distrair sua mente Do pensamento indesejado Ela me disse que À medida que exerceu Seu arbítrio moral em retidão Aquele pensamento negativo Involuntário Imediatamente desapareceu Ao clamar ao povo Que acreditassem em Cristo E que se arrependessem Morônios exortou A chegarem-se ao Salvador De todo o coração Despojando-se De todas as impurezas Além disso Morônios convidou A pedir a Deus Com inquebrantável firmeza Que não caíssem em tentação A aplicação desses princípios Em nossa vida Exige mais do que Simplesmente conhecê-los É necessário ajustar Nossa mente E nosso coração A esses princípios divinos Tal ajuste Requer que façamos Um esforço pessoal Diário e constante Além de depositarmos Nossa confiança No Salvador Uma vez Que nossas inclinações mortais Não desaparecerão sozinhas A luta contra a tentação Exige uma vida inteira De diligência e fidelidade No entanto Quero que saibam Que o Senhor está pronto Para nos ajudar Em nossos esforços pessoais E promete-nos Bênçãos extraordinárias Se perseverarmos Até o fim Durante um período Particularmente difícil Quando Joseph Smith E os outros prisioneiros Na cadeia de Liberty Não tinham nenhuma liberdade A não ser em relação A seus pensamentos O Senhor lhes proporcionou Um conselho proveitoso E uma promessa Que também se estendem A todos nós Que tuas entranhas Também sejam cheias De caridade Para com todos os homens E mulheres E para com a família Da fé E que a virtude Adorne teus pensamentos Incessantemente Então tua confiança Se fortalecerá Na presença de Deus O Espírito Santo Será teu companheiro constante E teu cetro Um cetro imutável De retidão e verdade Ao fazer isso Pensamentos virtuosos Adornarão continuamente Nossa mente E desejos puros Nos levarão a agir De modo justo Moroni também Advertiu seu povo Para que não fossem Consumidos Por suas concupiscências A palavra concupiscência Se refere A um desejo Desmedido E incorreto Por algo Ela engloba Todos os pensamentos Sombrios Ou desejos malignos Que fazem Com que um indivíduo Se concentre Em práticas egoístas Ou bens materiais Em vez de fazer o bem Ser gentil E guardar Os mandamentos De Deus Ela se manifesta Frequentemente Por meio Dos sentimentos Mais carnais Da alma O apóstolo Paulo Identificou Alguns desses Sentimentos Como imundícia Imoralidade Inimizade Ira Contenda Inveja Entre outros Além de todos Os aspectos Maléficos Da concupiscência Precisamos Nos lembrar De que o inimigo A utiliza Como arma secreta E enganosa Contra nós Quando ele nos tenta Para que façamos Algo errado Meus amados irmãos E irmãs Testifico-lhes Que ao confiarmos Na rocha De nossa salvação O salvador De nossa alma E ao seguirmos O conselho De Moroni Nossa capacidade Nossa capacidade De controlar Nossos pensamentos Aumentará Consideravelmente Posso assegurar-lhes Que nossa maturidade espiritual Aumentará Em um ritmo Crescente Transformando Nosso coração E nos tornando Mais semelhantes De seus atos De seus atos indignos Aseguro-lhes Que há um caminho De volta E que há esperança Em Cristo Há alguns anos Tive a oportunidade De reunir-me Com um querido membro Da igreja De Jesus Cristo Que passou Por um período Muito difícil Na vida Após cometer Uma transgressão Grave Assim que o vi Notei Certa tristeza Em seu olhar Acompanhada De um brilho De esperança Em seu semblante Sua expressão Refletia Um coração Humilde E transformado Ele havia sido Um cristão Dedicado Tendo sido Ricamente Abençoado Pelo Senhor No entanto Ele permitiu Que um único Pensamento Impróprio Invadisse Sua mente E posteriormente O levasse A outros À medida Que ele se tornou Cada vez mais Permissivo Com relação A esses pensamentos Eles foram Se enraizando Em sua mente E começaram A dominar Seu coração Com o passar Do tempo Ele agiu De acordo Com esses Desejos Indignos Levando-o A tomar Decisões Contrárias A tudo Que era Mais precioso Em sua vida Ele me disse Que se não Tivesse dado Lugar Aquele pensamento Tolo Desde o início Ele não Teria se Tornado Vulnerável E suscetível Às tentações Do inimigo Tentações Que trouxeram Tanta tristeza Sua vida Felizmente Assim como O filho pródigo Na famosa parábola Que se encontra No evangelho De Lucas Ele caiu Em si E acordou Daquele pesadelo Ele renovou Sua confiança No Senhor Sentiu O verdadeiro Pesar E teve O desejo De voltar Ao seu redio Naquele dia Nós dois Sentimos O amor Redentor Que o Salvador Tem por nós Ao final De nosso breve Encontro Ambos Estávamos Tomados De profunda Emoção E até hoje Lembro-me Da alegria Resplandecente Em seu semblante Quando ele saiu De minha sala Meus queridos amigos Quando resistimos Às pequenas tentações As quais Com frequência Surgem Inesperadamente Em nossa vida Tornamos-nos Mais aptos A evitar Transgressões sérias Conforme disse O presidente Spencer W. Kimball É raro Que alguém Cometa Transgressões sérias Sem antes Sucumbir A menores Que abrem As portas Para as maiores Um campo limpo Não se enche De ervas daninhas Da noite Para o dia Enquanto se preparava Para cumprir Sua missão divina Na terra O Salvador Jesus Cristo Nos ensinou A respeito Da importância De resistirmos Constantemente A tudo Que possa nos desviar De cumprirmos Nosso propósito Eterno Após várias Investidas Mal sucedidas Do inimigo Que tentava Desviá-lo De sua missão O Salvador Dispensou o diabo Categoricamente Ao dizer Vai-te Satanás Então o diabo Deixou E eis que chegaram Os anjos E o serviram Vocês conseguem Imaginar O que aconteceria Se obtivéssemos A força E a coragem Provinientes Do Salvador Para dizermos Não E vai-te Aos pensamentos Iníquos No exato O momento Em que eles Entram Problemas A fim A fim A fim de obtermos Podemos Podemos triunfar Sobre as influências Malignas Do inimigo E nos qualificar Para viver Eternamente Com ele E na presença De nosso amado Pai Celestial Testifico-lhes Estas verdades Com todo o meu amor Por vocês E por nosso belo Salvador A quem dou glória Honra E louvor Para sempre Digo estas coisas Em nome de Jesus Cristo Amém Amém